Olá, você vai ver no Estação Cultura de hoje. O Festival Porto Verão Alegre prossegue com estresse nos teatros. Nossa reportagem acompanhou a preparação da peça Quando Vi, Minha Vida Não Existia, que começa a temporada no Instituto Ling. Tem um bate-papo com Karen Hade e Vinícius Melo sobre a nova montagem da Companhia Teatro Novo Sonho de Uma Noite de Verão, de William Shakespeare. E começamos falando do Poa Jazz Festival, que acontece de sexta a domingo, no centro de eventos do Barra Shopping Sul. O Carlos Badia é o idealizador do festival. Tudo bem, Carlos? Como é que está chegando o festival nessa terceira edição? Então, a terceira edição que, teoricamente, aconteceria em 2016, né? Esse ano que ainda vai ser estudado por sociólogos, historiadores e jornalistas e pesquisadores. Não conseguimos colocar o festival em 2016, mas a terceira edição ocorre, então, no início de janeiro, agora, sexta, sábado e domingo. E, para nossa sorte, teremos em 2017, então, duas edições, né? Essa edição, que é a terceira, e a quarta, que acontecerá a final do ano. Quais são as atrações dessa edição? Então, nós temos três shows por noite, né? Começam às oito horas os shows, as portas já se abrem às sete horas, e a gente tem atrações muito bacanas. Na primeira noite, o Paulo Bellinati e o Marco Pereira, dois violonistas que são super conceituados fora do Brasil, aqui no Brasil também. Depois, nós temos um duo de São Paulo, o duo bailado, que é um baixo piano, o Daniel Gragen e o Marcos Paiva. E terminamos com um grupo fantástico, que reúne o Rodolfo Strotter, do Grupo Pau Brasil, o André Memari, um pianista super consagrado, o Tutti Moreno, que é um baterista incrível, na história da música brasileira, também conhecido como o marido da Joyce. E a Mônica Salmazo, né? Que vem fazer uma participação especial nesse trio. Então, já começamos com grandes shows, né? E no sábado, nós vamos ter a Kula Jazz, um grupo gaúcho, né? Fazendo o seu repertório do disco que eles recentemente lançaram. Depois, a gente tem o Júlio Herrlein, também o guitarrista, também conhecido como o Chumbinho, que vem mostrar o seu trabalho incrível, um quarteto. E fechamos a noite com o Alegre Correia, que o Alegre, para quem não conhece o Alegre, o Alegre é um músico gaúcho que há muitos anos se mudou para a Áustria, fez uma carreira internacional super incrível, assim, lá fora, e voltou recentemente para o Brasil, está morando em Florianópolis, e há muitos anos ele não se apresenta em Porto Alegre. Olha que legal, uma super oportunidade. Então, é uma super oportunidade de ver o Alegre Correia, esse músico incrível. No terceiro dia, a gente tem o argentino Adrian Yáez, que é um pianista fantástico, também curador do Buenos Aires Jazz Festival, que vem lançar um disco também com um guitarrista argentino. depois temos um grupo paulista chamado Manny Padma, um trio muito interessante, e fechamos a noite com o nosso Jorginho do Trompete, que vem mostrar o seu trabalho aqui para todo mundo, num contexto de festival, uma oportunidade bem diferente de assistir o Jorginho. É, o Jorginho que a gente acompanha, ele sempre, junto a outros músicos, muitas vezes em shows de cantores, ou de orquestras, ou de bandas, e o Jorginho agora vai mostrar o seu trabalho lá mais solo. Exatamente. Padia, quem quiser participar, onde é que encontra os ingressos, como faz? Então, tem várias formas de comprar os ingressos, a gente já está lá instalado no centro de eventos do Barra Shopping Sul, e nós temos uma bilheteria lá, onde as pessoas podem adquirir seus ingressos sem taxa de conveniência. E também tem outras opções, pela internet dá para comprar, nas lojas multi-sons também, também tem ingressos. E as informações sobre isso estão lá no site do festival, que é poadjazz.com.br, ou no Facebook do festival, que é Porto Alegre Jazz Festival. Quem é homenageado desse ano? Ah, essa é uma surpresa que a gente já pode revelar, que é o Luiz Fernando Veríssimo. E o Luiz Fernando Veríssimo, por que o Luiz Fernando Veríssimo? O Luiz Fernando Veríssimo, todo mundo conhece como um grande escritor que ele é, mas ele sempre foi um apaixonado por jazz, sempre foi um amante do jazz, morou muito tempo fora do Brasil, e é um cara das raras pessoas aqui no Brasil que teve a oportunidade de assistir ao vivo grandes monstros do jazz, como o Charlie Parker, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, e tantos outros, né? E tem um grupo de jazz, que é o Jazz 6, né? Ele lançou já quatro discos, eles têm, e recentemente teve uma, eu não me lembro o nome da editor agora, lançou um e-book de textos do Luiz Fernando sobre jazz. Então ele é um grande amante do jazz, toca saxofone, sax alto, né? E a gente achou por bem homenagear esse cara que, além de tudo, é um grande divulgador do jazz no Brasil. Legal, Badia, muito obrigado pela sua participação aqui na Estação Cultura. Ah, eu que agradeço, mais uma vez, estar aqui na TVE, essa potência de divulgação da nossa arte, e vida longa TVE e FM Cultura. Legal. Lembrando então que o Pua Jazz Festival, ele acontece então, neste final de semana, lá no Barra Shopping Sul. E agora vamos falar do Porto Verão Alegre. Uma das estreias da programação do festival é a peça Quando Vi, Minha Vida Não Existia, que está em cartaz no Instituto Lingue. Uma montagem de viés psicológico, debate o real e a fantasia dos dilemas de um homem e uma mulher, e entrelaça suas histórias. E para o Instituto Lingue assistir Quando Eu Vi, Minha Vida Não Existia, vai ver o quê? O que é que a peça está propondo? A peça propõe uma discussão, um painel, ela faz uma mostragem de duas pessoas com seus problemas pessoais. Na verdade, a peça é composta por uma trilogia de três pequenas peças curtas, que é um monólogo de uma mulher que tem problemas com o marido, e ela planeja uma vingança contra esse marido. Aí passa para a cena de um homem que está fazendo uma consulta com um psicanalista, onde ele expõe todos os problemas da vida dele, do relacionamento dele com a mãe, com o pai, com as mulheres dele. E a última cena são esses dois personagens se encontrando na sala de espera, com os dois, e os dois vão no mesmo psiquiatra. Só que isso é óbvio que é uma situação hipotética, porque isso não existe, e aí se desencadeia o grande conflito do encontro desses dois. como é que o teu personagem se encaixa entre essa ficção e essa realidade apresentada? Bom, como eu entendo esse personagem? Muito provavelmente essa vinda dele, esse encontro com o psicanalista, não tenha sido a primeira vez. Mas é um momento pontual, um momento em que ele recebe uma carta do pai, e é uma carta reveladora, e que possivelmente pode revelar várias questões de conflito que ele teve com a relação com a mãe dele e tal. Então, nesse encontro pontual, ele tenta revelar isso, mas ao mesmo tempo ele fica muito nervoso, muito apreensivo por não conseguir, e por conta disso acaba desencadeando sim a discussão dele muito aberta a falar dessa relação com a mãe, como reverberou essa relação da mãe dele com as figuras femininas que ele teve na vida, as poucas namoradas, de porquê que ele teve as poucas namoradas, relações com os amigos, e daí, possivelmente, no final, esse desabafo quer saber, vamos lá. Estela, como é que foi a preparação para essa personagem? Conta um pouco dela, assim, como é que ela nasceu. Bom, eu tinha muita vontade de voltar a atuar, e aí eu conheci esse texto através do meu colega de grupo de estudos de dramaturgia, o Robertson Friseiro, né, que nós temos, nós somos colegas de um grupo de estudos de dramaturgia coordenado pela professora Graça Nunes, e ele veio com o texto, o primeiro texto da trilogia O Alguém Como Você e o segundo o diagnóstico e o Amei de Paixão e aí pedi para ele escrever um terceiro texto para a gente fazer uma suíte, né, com três peças. E, assim, o que me encantou foi a profundidade dessa personagem, porque ela é muito humana, ela tem fraquezas e carências que a gente vê todos os dias em centenas de mulheres, né, que colocam, assim, a sua realização na figura do outro. Ele não está bem. Se eu estivesse bem, eu saia aqui. Ele é um texto popular, popular não no sentido de ser um teatro popular, né, mas popular no sentido de ser de fácil assimilação de comunicação direta. Ele não é, não tem nenhuma complicação erudita em cima disso. Qualquer pessoa pode chegar, assistir, entender o que está acontecendo. se norteio pelo mesmo motivo. Na verdade, é uma reflexão, é um pequeno painel sobre os limites da loucura e da sanidade, né, será que esses dois personagens podem se dizer que são loucos ou será que eles não são loucos ou será que eles... O que é ser louco, o que não é? É bem legal. Eu era a esposa perfeita, eu nunca tive olhos para nenhum outro homem e quando eu vi, a minha vida não existia. Ela tinha mais coragem, mais autoestima e mais certeza do que ela queria e de onde ela queria chegar na vida. Outra estreia do Porto Verão Alegre é Sonho de uma Noite de Verão, montagem da Companhia Teatro Novo para o texto de William Shakespeare. E para falar desta montagem, estão aqui a Karen Had e o Vinicius Mello da Companhia Teatro Novo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Estamos aí. Estreando mais um espetáculo, né, agora ousando um pouco mais porque o nosso público a gente tem a questão a tradição do teatro infantil e a gente teve então o sonho, né, já era um texto que a gente já vinha pensando há muito tempo em fazer, em produzir, em trazer o que a gente tinha apaixonado e aí nos encorajamos e estamos aí com ele. Direção do Evandro Sodaterno. Direção do Evandro. O que aconteceu foi o seguinte, eu ia dirigir, aí depois o Evandro ele se reaproximou da companhia por causa do Para Sempre, Terra do Nunca. Aí ele se reaproximou da companhia e eu disse para ele, tá, Evandro, como tu já montou Shakespeare? Shakespeare, eu não tenho essa experiência, eu queria que tu trouxesse um pouco da experiência, dos textos, de como falar, só que o Evandro chegou chegando, já me tocou ele de atriz, já me botou para atriz e começou a dirigir, que chegou uma hora que eu não tinha mais como entrar, porque o Evandro é muito apaixonado, muito vibrante, muito, e ele veio com uma proposta muito legal, assim, na questão da preparação do grupo, né, que o elenco é o elenco da companhia mesmo, tem alguns convidados, mas a essência é da companhia. Aí eu comecei a produzir, daí começou a mostra de teatro infantil, aí tem o Robin, aí tem toda aquela coisa, e aí eu disse, ah, Evandro, não vai dar, aí eu acabei me afastando, então a gente... Inclusive do elenco. Do elenco, acabamos, então, ficando com a produção do espetáculo e passei a direção para o Evandro, que é um artista maravilhoso, inquestionável, enfim, da minha confiança, né, e da confiança... O pai mesmo adorava o Evandro, então essa daí também me deixou bem tranquila de estar, Evandro, vai, agora te vira, só não me transforme em pesadelo, né, só agora tenha contigo, e ele aceitou. Vinícius, como é que foi a preparação desse espetáculo? Então, a gente passou por alguns meses, assim, de preparação com oficinas, com jogos teatrais, com uma série de coisas para tornar possível tu falar sobre um texto de Shakespeare, sem ser chato, sem ser enfadonho, entendendo aquilo que a gente estava dizendo, porque um dos maiores desafios, principalmente para nós, que estamos o tempo todo trabalhando peças infantis, é não infantilizar um texto e também não criar uma dificuldade naquilo que é a dialética do texto de Shakespeare. Acho que a gente foi construindo e acho que o resultado é bem bom. eu sou suspeito para falar, mas a gente está construindo ainda e são muitas coisas, são muitos detalhes, muitos atores, o que nos ajudou muito nesse processo de preparação, porque daí todo mundo podia trocar um pouquinho da sua bagagem, de outras experiências, de experiências novas, e assim a gente foi chegando até o ponto final. A gente está vendo algumas imagens, algumas fotos da preparação. Sim, sim. no espetáculo eu vi ali, por exemplo, a questão do cenário, ele tem um olhar bastante contemporâneo. É, assim, o Evandro ele trouxe totalmente para o contemporâneo, sabe? Ele trouxe assim, a gente, ele se baseou bem no garagem hermética, sabe? Cabaré Voltaire, trouxe ali para a década de 80 e está bem interessante, porque o bosque se transformou numa festa, numa grande festa, numa grande noite. uma noite onde tudo aconteceu e está funcionando. Essa parte do cenário, eu sempre gosto muito de destacar a Diane Sbardelotto, que é a nossa, que a gente tem um trabalho com ela que já está vindo de longa data e ela agora virou peça da companhia, eu já não solto mais ela por nada desse mundo. Já está com carimbo de patrimônio. Não, não, já está lá. Patrimônio. Patrimônio. Porque ela é maravilhosa, ela consegue transformar, ela pinta a mão, assim, tipo o cenário da Dama e Vagabundo em Paris, ela fez o telão que foi muito destacado, pintado à mão e o cenário do sonho está uma coisa totalmente diferente, mas com uma visão de uma artista plástica, sabe? Então, está muito bonito. Legal, muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, sonho de uma noite de verão, sábado e domingo, nove da noite, essa semana e na próxima. Tem também a mostra do Teatro Infantil que está acontecendo paralelo lá no Teatro Novo DC, que é, esse final de semana é a Dama e o Vagabundo em Paris, sábado e domingo, cinco da tarde. E o Teatro Novo DC fica ali na Avenida Frederico Mendes, 1561. O Estação Cultura vai para um breve intervalo e no próximo bloco você acompanha o nosso quadro Perfil com o ator Gero Camelo. O Estação Cultura está de volta com o quadro Perfil. Conheça a história de vida e a trajetória do ator, poeta e compositor Gero Camilo. Ator, dramaturgo, poeta, cantor e compositor. Oi, Gero Camilo, tudo bem? Oi, tudo ótimo. Tudo começou com o teatro? Tudo começou com a poesia, com a escrita, com os primeiros versos, assim, desde menino. Eu descobri um livro na gaveta do meu irmão, que era um livro de um amigo dele de bairro, um livro não, um caderno, onde esse escritor amigo dele tinha feito um romance. Então, eu acho que a minha primeira leitura foi essa, um livro feito à mão, e isso talvez me aproximou bastante da literatura, da possibilidade de entender a literatura como uma coisa próxima, uma expressão feita à mão, na caligrafia. E, então, a partir desse primeiro caderno, romance, digamos assim, que eu encontrei, desse rapaz de bairro, eu me senti também potente quanto expressão literária. Você morava onde? Eu morava no Conjunto Esperança, em Fortaleza. Nessa época, eu morava no Henrique Jorge, que é um bairro de Fortaleza, que eu sou de lá, né, do Ceará. Depois disso, onde entrou o teatro na tua vida? E daí veio, porque também, já criança, e eu começando a escrever essas historinhas, assim, eu sentia necessidade de representá-las. E na escola que eu estudava, eu já trabalhava bastante isso com os meus amigos de sala, sem ainda entender que o que eu estava fazendo era teatro, na compreensão do que era o teatro e do que eu me tornei quanto escolha mesmo, quanto ator profissional e tal. Então, o teatro, ele nasce de uma expressão muito livre ainda, sem essa compreensão mesmo artística, e aí depois eu vou me instrumentalizando para transformar isso em profissão. Chegou em minhas mãos lá em Fortaleza o programa da Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo e a EAD. E daí, ao ler aquele programa, eu falei, poxa, essa é a escola que eu quero estudar. Me lembrava aqueles filmes de Sessão da Tarde que eu assistia, esses filmes americanos que os jovens entram numa escola de arte e eu achava tudo aquilo lindo. e por entender que essa escola que era a EAD era uma escola pública, isso me aproximou também da conquista, digamos assim, da possibilidade de entrar num vestibular e fazer a escola. E daí eu vim para São Paulo, fui, né, para São Paulo e estou lá há vinte e tantos anos. Gerardo, qual foi a tua primeira peça, a tua estreia profissionalmente? Foi com espetáculo. Assim, eu entrei, para fazer o vestibular, eu entrei com o texto, uma das fases do vestibular pedia que você encenasse uma obra e eu tinha escrito a minha primeira peça chamada A Procissão e apresentei ela no vestibular, passei com ela, deixei ela engavetada, fiz o curso inteiro e quando saí que precisava encarar o mercado mesmo, assim, pensei, olhei para todos os meus amigos, estava todo mundo desesperado, cada um para um lado tentando fazer da conta do seu e daí eu lembrei que tinha A Procissão na gaveta e puxei ela e encenei. Então, eu considero que A Procissão é a minha primeira peça. De lá para cá, você escreveu outros textos também, né? É, porque também tinha uma coisa, assim, na escola eu me via muito, assim, sem representatividade, digamos assim, dentro do padrão. Em que sentido? Em vários sentidos. Primeiro que a gente tem esse padrão estético é um deles, outra coisa, para que eu me identificasse com uma obra dentro dos semestres que eu tinha, tipo, eu sempre pegava os personagens periféricos, porque os personagens eram os mocinhos bonitinhos e tal, ou o rei, ou os grandes, essa representação elitista, digamos assim, da arte. Então, logo, muito cedo, eu percebi que para que eu protagonizasse peças, eu teria que escrever essas peças. E aí foi o que também me incentivou muito a me tornar um dramaturgo, porque até então eu era poeta só. Quando eu entrei na EAD, eu entrei como um poeta que estava buscando também uma formação de ator. E imagino que a partir daí você acabou também construindo uma dramaturgia que mostra outros olhares sobre o Brasil, sobre outros personagens. Exatamente, que sai desse lugar muito padronizado, né, e elitista, e abre para a cara miscigenada do nosso país. Então, os personagens das minhas obras são personagens, eu costumo dizer que é tragédia das pequenas causas, comédia dos dias. Tragédia das pequenas causas é porque exatamente não é o Édipo, não é o rei, fulano de tal, vivendo a sua tragédia. É o Zé, é a Maria, é o João, é o Silva, é o Camilo, né, são protagonistas do nosso cotidiano e que são tão importantes quanto os seres humanos, quanto essas que se tornam a referência de uma arte muito elitizada, né, expressa a partir de um ponto de vista inclusive dominante. Eu queria descentralizar esse poder estético na minha obra e eu venho fazendo isso no decorrer da minha trajetória. Paralelo ao seu trabalho de ator e dramaturg, o Jair Camilo também é cantor, compositor e poeta, você disse que tudo começou com a poesia, a música também está lá nesse início? Tá, tá porque a música, ela é a poesia, determinadas poesias, elas já nascem, né, cantadas, assim, a poesia tem uma sonoridade que no primeiro momento você vocabuliza no instante que você lê e que quando você lê um bom poema, você automaticamente tem vontade de ler em voz alta, eu pelo menos tenho muito isso, e quando você vai ler esse poema em voz alta, já surge uma música, assim, e daí, então a música, a música que eu faço, ela nasce da minha poética, não do meu ser músico, assim, eu não tenho uma formação musical, mas eu considero que eu tenho esse compromisso poético com a poética, então a música, ela vem como potência dessa expressividade, necessidade, inclusive, dessa expressividade, tanto a música quanto o teatro, eu sou ator para poder dizer meus versos e eu sou cantor também para poder cantar meus versos. Quando é que você percebeu que esses poemas, essas canções poderiam virar um disco, né, porque já são dois discos gravados? Já, está chegando aí, daqui a pouco vou entrar para fazer o terceiro. Ah, olha, como é que, quando é que... Não, como é que surgiu, né, tem lá um repertório, né, então, ah, isso aqui pode ser um disco, eu acho que eu estou com vontade também de dividir isso com o público. O primeiro CD chama Canções de Invento, e invento exatamente porque eu estava no processo ainda de compreensão, por não ser um músico de formação, eu estava no processo de compreensão dessa melódica poética que eu sigo, que eu digo ao dizer que um poema traz em si uma música. E daí, eu apresentava esses poemas que eu acreditava serem músicas para amigos músicos, e a partir daí a gente criava um laboratório, né, onde esses arranjos iam surgindo. Então, esse primeiro disco chama Canções de Invento pelo laboratório musical que estava se fazendo. é onde eu podia mostrar pela primeira vez as minhas composições. Era uma necessidade aí de fazer isso e ir para o palco e registrar isso de uma forma musical mesmo. Depois vem o segundo CD, que se chama? Mega Tamanhinho. E Mega Tamanhinho, que é uma coisa pequena e grande ao mesmo tempo, vem desse nosso instante de mundo, né, dessas revoluções políticas todas acontecendo. Quando eu dei esse título, eu estava na casa do Caco Siocler, meu amigo, e eu tinha visto no computador dele uma foto de uma criança palestina fugindo de um soldado israelense com uma metralhadora. e aqui o Caco é judeu, eu sou cristão e aquilo gerou uma discussão naquele instante, uma conversa a respeito daquela imagem, porque aquela pequena criança fugindo daquela situação parecia se tornar uma coisa muito grande. E daí vem o Mega Tamanhinho. É um CD que ele tanto tem canções com conteúdo político quanto amoroso, romântico, tem samba, tem rock, que eu gosto muito. E aí o terceiro, qual é que é a temática das próximas canções? Eu acho que o terceiro segue essa mesma mistura, porque como eu sou um cara que faz, que transita muito em vários braços d'arte e sigo bastante essas referências, porque a minha referência é desde os tropicalistas aos meus conterrâneos, a Fagner, a Ednardo, Eugênio Leandro, Belchior, desde o rock do Legião Urbana que eu ouvia na minha adolescência até as canções românticas que o meu pai ouvia quando eu viajava com ele. Meu pai é caminhoneiro e nas férias eu ia de Fortaleza a São Paulo, cinco dias de viagem na boleia de um caminhão ouvindo Genival Lacerda, Bartô Galeno, ouvindo as músicas sertanejas todas que ele ouvia. Então eu tenho uma mistura mesmo de referências que eu prezo por elas no sentido de chegar cada vez mais nessa grande diversidade cultural que nós temos. Valeu, Fiorno. Oh, coisa linda. Obrigado você, querido. mais uma vez. Muito obrigado. Bem, a Estação Cultura de hoje fica por aqui com mais um pouco de Gero Camilo. Tchau e até a próxima edição. O que o mar bebe tempera teu idilho e rompe e deitamos-nos nas folhas brancas e riscamos os lençóis conforme vocabulizam conforme bolinam e viram versos virão línguas anunciação 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 se a hora pequena